Consultar com o psicanalista Alex Alonso é essencial para compreender a si mesmo, superar desafios e alcançar equilíbrio emocional. Com sua abordagem acolhedora e expertise, ele te guiará rumo ao autoconhecimento e bem-estar. Não deixe suas questões internas sem resposta. Marque sua consulta e inicie essa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal.